Música O meu entrevistado de hoje é talento, é tipo exportação, fez sucesso nos gramados e hoje se dedica a nova fase profissional. Aqui em Londrina. Era pra ser. Nascido em Cambará, Emílson Cribari se mudou com a família aos três meses para Londrina. Já na infância mostrava intimidade com a bola. Após bem sucedida temporada no Londrina Esporte Clube, Cribari recebeu a oferta para, aos 18 anos, mudar-se para a Itália. Começava ali uma bela história. Com passagens pelo Empoli, Udinese, Siena, Napoli e Lásio, o zagueiro vivenciou sonhos que jamais imaginava realizar, como ouvir o hino da Champions League diante de 70 mil torcedores. Em nova fase, o pai de Larissa e Lorenzo e marido de Talita fala de seus novos desafios, não tão longe dos gramados, passa a carreira limpo e abre um pouco mais de sua intimidade na visita do programa à sua casa. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Thiago. Obrigado por me receber. Prazer em receber ele na minha casa. Eu de Siena, você de Lásio. Exatamente. Dois clubes que eu joguei. Vinda a camisa. Obrigado. A sua também. Obrigado. 2017, muitas novidades. Muitas novidades. Pode me adiantar? Algumas é para ir de jogar, como você sabe, e criar uma nova empresa relacionada ao futebol. E eu vou contar tudo para você. Por favor. Obrigado. Fique à vontade. Cribar e o universo da bola. Uma relação que vem desde quando? Desde o princípio da minha vida. Nossa família cresceu no Jardim Bandeirantes. E a nossa geração, Thiago, talvez foi a última geração que ainda brincava, jogava futebol nas ruas. Então, nas ruas e praças do Jardim Bandeirantes, a paixão pela bola foi crescendo a cada dia. O seu irmão jogava futebol também? Sim, e o meu irmão, cinco anos mais velho, também apaixonado por futebol, sempre foi minha inspiração, o meu espelho, na verdade. Cribar e dos tempos em que você vestia a camisa do Londrina, ia de bicicleta da sua casa ao VGD, quais as melhores lembranças? Ah, são muitas lembranças. Inclusive, na semana passada, tive a oportunidade de fazer uma confraternização com os amigos da época, que jogavam comigo na Londrina. A das antigas. Das antigas. Viajamos o tempo, contamos histórias muito bacanas. Coisas que eu não me arrependo, né? Ir de bicicleta do Jardim Bandeirantes até o VGD, diariamente. E o sacrifício que a gente fazia de ônibus a pé. De um jeito ou de outro, a gente chegava até o treino e até o jogo, né? Coisas que hoje é um pouquinho impensável, né? Muito bacana. Cribar e voltando no tempo, o que mudou do futebol lá dos anos 90, quando você começou da época do Romário, do Ronaldo Fenômeno, para os dias atuais, da era Neymar? É, muita coisa mudou, né, Thiago? Principalmente os treinamentos, né? Eu costumo dizer que jogadores como o Romário, hoje em dia, teriam que treinar mais, né? O Romário tem aquela fama que treinava pouco, mesmo assim fazia muitos gols, né? Então, no futebol de hoje, se ele não treinasse com bastante intensidade, dificilmente ele faria os gols que ele fazia na época, né? Tá cada vez mais profissional? É, cada vez mais profissional, mais exigente, né? Então, aquelas situações de fugir de concentração, hoje não existe mais, então assim, hoje a profissionalização é máxima, né? Não tem mais espaço para jogador migué, a gente costuma dizer assim no futebol. Há um rigor maior. Exato, um rigor é uma cobrança muito maior, né? Cribar e você teve uma carreira consolidada no futebol italiano, passou pelo Rangers da Escócia e também pelo Cruzeiro aqui no Brasil. De tudo isso, o que fica na memória como melhores momentos? Então, Thiago, na minha carreira ficou muito marcado, meus anos na Lazio, né? Até escolhi vestir a camisa hoje, né? Tem anos temáticos, hoje você passou pelo Siena também, né? Então, passei pelo Siena também, seis meses. E pela grandeza do clube, né? Pelo tamanho da torcida e pelos resultados que eu consegui, né? Conquistando títulos, disputando a Champions League. Então, na Lazio, criou uma identificação muito grande. Mas também em Empoli e no Rangers, marcou muito, né? No Empoli, por exemplo, a conquista do campeonato italiano de juniors, né? Único em 120 anos da história do clube, né? Foi muito legal. E no Rangers você saiu da quarta divisão, né? O time estava na quarta divisão. Então, no Rangers ajudei a reconstrução do clube, né? Conquistamos a quarta divisão e a terceira divisão, né? Então, assim, a minha presença e a minha experiência no clube naquele momento foi muito importante. Ficou muito marcado para mim e para as pessoas que trabalharam no clube naquele momento. Cribarim, mais de dez anos na Europa. O que o Velho Continente trouxe de mais positivo à sua vida? Então, foram 15 anos na Europa, né, Thiago? Então, além das conquistas profissionais, né? E enriqueceu muito para mim também culturalmente, né? Foi uma faculdade para a minha vida. Não me envergonho de falar que eu não terminei ainda o segundo grau, né? Mas você falar quatro línguas perfeitas, né? E além de ter a possibilidade de ter conhecido as mais lindas capitais europeias e aprendido muita coisa, né? São coisas que eu estou procurando trazer agora aqui para a Londrina, para a minha família, para essa nova profissão que eu estou tendo, né? E com essa vivência, essa experiência, expertise toda, como você vê o futebol brasileiro em relação à organização e à infraestrutura? Então, Thiago, se a gente for ver os grandes clubes do futebol brasileiro, os maiores clubes, a estrutura e a organização melhorou muito, muito nos últimos anos, né? Inclusive depois da Copa do Mundo, com os novos estádios. A gente tem ótimos CTs, ótima organização na parte médica, em tudo. O problema é que ficou ali, né? Então, assim, nós temos aí 98% do futebol brasileiro com uma situação muito precária, né? Em clubes médios, pequenos, então, assim, clubes e jogadores que sofrem demais ainda. Então, nós temos ainda muito a melhorar, tem que completar essa estrutura que ficou muito somente no alto nível do futebol brasileiro, né? Deixa a desejar. Deixa a desejar muito ainda para níveis inferiores, né? Cribar, e em tempos de crise mundial, especialmente no Brasil, como você vê a questão dos super salários no futebol? Então, eu sou um que eu costumo defender, os super salários, né? Até mesmo porque, imagine a cobrança que tem em cima desses grandes jogadores. A expectativa de um país inteiro em cima do jogador, vamos colocar o nome do Neymar, que é o mais emblemático no momento, né? Então, é um atleta que carrega nas costas dele a responsabilidade e o sonho de mais de 200 milhões de pessoas, né? E que faz dinheiro também. E que faz dinheiro também, né? Então, quantas famílias o futebol do Neymar nos sustenta, né? Então, assim, o problema é que, assim como na vida o futebol está ficando uma desigualdade enorme, né? Então, assim, o Neymar tem um salário estratosférico e jogadores, assim, da quarta divisão do futebol brasileiro não conseguem nem se sustentar. Então, assim, isso aí não é justo e é uma coisa que tem que ser melhorada, né? E esse glamour é uma ilusão? O futebol, por si, já é uma ilusão, né? Só que é uma ilusão que pode se tornar realidade. Então, assim, aquilo que eu costumo dizer para os garotos é de sonharem de correr atrás. Que, assim, se eu conseguir, se muitos outros conseguiram, você também pode conseguir, né? Claro que não podemos se iludir e temos que cuidar também dos estudos, porque é muito difícil, né? É muito competitivo. E, Bari, a proposta disso que você está me falando, Que dica você dá para quem está começando? A dica que eu dou para os garotos é de gostarem da bola, né? De gostarem do jogo e do futebol. Porque o futebol se tornou um monstro, né? Uma coisa gigante, mas não deixa de ser um jogo, né? Então, a paixão de base pelo futebol e pela bola tem que ser grande, né? A bola tem que ser o seu melhor amigo, né? Você tem que passar o máximo de tempo possível com ela durante o dia, né? Eu, por exemplo, quando eu quero me desestressar, eu desço ali, começo a bater uns balãozinhos. Ah, você não abandonou para encontrar? Não, 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 assim, a bola está comigo, assim, diariamente, né? Aqui em casa, com meus filhos, no meu escritório. Então, assim, goste da bola e lute pelos seus sonhos e acredite mesmo que você pode realizar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.